O programa Expo Religião de hoje é puramente Expo Religião. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a nossa feira, chegando, chegando, agora no mês de dezembro. E hoje nós estamos recebendo aqui uma das maiores atrações da Expo Religião, que inclusive a gente para é para. O Centro Cultural Deb Maia tem o mesmo tempo da Expo Religião, 12 anos. Então, hoje eu estou recebendo aqui a nossa querida Deb Maia, responsável pelo Centro Cultural Deb Maia. Deb, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É sempre um prazer, uma grande honra estar com você, Luzia Lacerda, e estar sempre com a Expo Religião, tá? Que está há 12 anos nesse caminho junto com o espaço Deb Maia. Nossa, essa criança cresceu. Muito. Deb, você é uma das maiores atrações da Expo, isso é incontestável, mas não só da Expo, né? Eu vejo você fazendo vários shows, eu vim agora numa praça pública aberta, foi lindo. Aquela escadaria ali serviu de montão, achei que ficou muito bonito. Como é que nasceu essa vontade? Como é que, em primeiro lugar, como é que nasceu essa vontade cigana? Tem alguma coisa a ver? Eu não sou cigana, né? Amo a cultura cigana, amo a dança cigana. A minha área é completamente outra. Era comerciante a minha vida inteira como comerciante. 20 anos com loja, trabalhando, trabalhando. Aí veio aquela vontade de praticar uma atividade física. E é isso que muitas alunas que me procuram, né? Ai, o médico mandou eu fazer uma atividade física, mandou eu relaxar, procurar uma dança, procurar uma atividade. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu comecei a sentir necessidade de procurar atividade física, distrair um pouco, desestressar um pouco. Tava meio assim, meio tristinha, tava meio, né? Ai eu falei assim, vou começar. Ai comecei numa dança e nessa dança eu fiz durante um tempo. Até que num evento, onde eu tava me apresentando com essa dança, eu conheci a dança cigana. Assim, eu vi as mulheres dançando, se apresentando. E foi paixão, assim, a primeira vista. Eu olhei assim, falei, é isso que eu quero pra minha vida. E foi assim, mágico. É muito mágico. Aí você pensa que entrou num curso de dança... Sim, sim. Comecei a estudar, fazer aula de dança cigana. E aí comecei a fazer aula de dança cigana, aprender a dançar. E aí dali, tudo caminhou pra eu abrir... Em seis meses eu tinha aberto o Espaço Cultural Debbie Maia. Mas as coisas caminharam, nada planejado. Eu tinha minha loja, eu trabalhava na minha loja, era outro ramo. Mas as coisas aconteciam assim, numa velocidade. E de uma forma que eu só fazia assim, né? Aí o pessoal, quem é Debbie Maia? E o nome que já estava todo mundo conhecendo, aquela vontade de fazer festas ciganas. Culturais ciganas. Temáticas ciganas. Porque meu sonho era ir numa festa cigana. Porque eu sempre tive uma atração forte pela cultura e pelo povo. Eu via acampamentos ciganos, eu sou de Irajá. E lá, quando eu passava pra ir pra escola, eu via grandes acampamentos ali. E eu ficava assim, empenotizada. Eu quero ir ali, eu quero ver. E a minha mãe não deixava. Não, não chegue perto deles. Então, muita coisa que eu passo, eu compreendo. Porque eu já, pequenininha, eu queria contato. E a minha mãe, não, não chega perto. Eles roubam criancinhas. Infelizmente, isso é uma coisa que hoje a gente até desconstruiu. Tem que desconstruir. Mas durante muito tempo, os ciganos eram acusados de roubar a criancinha. E só pra esclarecer a história, os ciganos jamais roubaram criancinhas. Eles amam as crianças. As crianças ciganas, normalmente, elas não eram registradas. E muitos ciganos foram assassinados, foram expulsos. Durante o Holocausto, a gente sabe que muitos foram dizimados, sofreram, foram pra câmara. E aí, o que acontece? O outro cigano pega aquela criança pra criar. Aquela criança cigana que ficou sem pai e sem mãe. Nem sempre a criança, fisicamente, é igual àquele casal que pegou para criar. E aí, aquelas pessoas que já tinham preconceito com os ciganos, o que eles faziam? Davam parte da polícia que tinham sequestrado uma criança. Porque era totalmente diferente. Mas não tinha nada a ver. Eles estavam ali criando uma criança cigana que o pai ou a mãe ou foi deportada, ou foi expulso. Deixa eu só até fazer uma observação, se você me permitir. Naquela época, há muitos e muitos anos atrás, há mil anos atrás, ou há séculos e meia atrás, também existia aquela coisa que a moça de família, que às vezes engravidava, então a família escondia a barriga, elas tinham uma criança, e botavam, às vezes botavam naqueles conventos, ou naquelas rodas, ou entregavam aos ciganos. Não é, botavam escondido dentro do acampamento porque elas sabiam que os ciganos iam cuidar. Porque jamais eles virariam as costas para um bebê, para uma criança. E às vezes aquela criança não tinha nada a ver. Tinha até criança loura. Eu tenho um depoimento de uma cigana que ficou presa durante quatro anos por ter criado uma criança loura que foi deixada lá por uma família rica, que é a jovem engravidou, e inclusive deixou o dinheiro. Ela só foi solta porque deixaram as moedas de ouro num saquinho. E esse saquinho tinha a marca da família. E aí conseguiu-se chegar até a família e o pai, claro, para abafar tudo, tirou a cigana, deu mais um dinheiro, mas mandou que sumisse com aquela criança dali e que o acampamento fosse expulso daquela cidade para que aquilo não acontecesse. Ou seja, fazendo o bem, eles levaram a fama de mal. Então tinha essa fama que cigano roubava criancinhas. Isso mesmo. E uma coisa que a cultura cigana tem muito é respeito aos mais velhos, muito aquele respeito aos mais velhos e às crianças. Então é uma cultura que abraça a família, respeita a família, zela pela família. Então, mas é o que estava incutido na minha mãe, se afasta, se afasta. E eu ali, aquele sonho meu de querer. E aí eu fui crescendo, aquele sonho não passou. E o meu sonho, conhecer uma festa cigana, mas eu ficava, não conhecia ninguém do meu círculo de amizades que quisesse ir comigo a uma festa cigana, porque era uma outra vibe, era um outro tipo de pessoa, outra religião. Não entendi o que era, confundiam tudo. Gente, experimenta, vai que vocês vão gostar. É muito bom. E eu tinha esse sonho, ninguém queria ir comigo. Minhas colegas, ah, não, não, não. Eu não gosto disso. Eu falei, gente, mas deve ser muito bom. Escuta a música de longe aqui no clube, porque eu morava perto do... Moro perto ainda, só que o clube acabou. Não acabou, ele se transformou. Aí, então, não cabe mais uma festa cigana do jeito que eu gosto ali, né? Cabe uma coisa menor. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, eu estava fazendo a minha primeira festa cigana. E, por incrível, foi a primeira festa que eu fui. Foi a minha festa cigana. E foi uma festa linda, maravilhosa. Festa cigana da primavera. Com grandes artistas, renomados, que, assim, nem me conheciam direito, mas foram prestigiar essa festa. Com muitos expositores, muitos oraculistas, muita dança flamenca, dança espanhola, que eu amo, muita dança cigana, dança árabe, dança do ventre. Foi uma festa linda, linda, linda. E aí, eu fiz essa festa da primavera durante sete anos. E continuando estudando, né? Ali, eu não era aluna, mas comecei a produzir festas ciganas. E não parei mais, eu adorava. Porque eu dizia assim, do mesmo modo que eu amei, que eu gostei, e que eu vi que a realidade da festa cigana é alegria. Você não vê, brilha, discussão é alegria. Quanto tempo você levou estudando? Ali foi uns quatro anos, mais ou menos, estudando. Até eu tirar meu DRT, né? Pelo Sindicato de Dança do Rio de Janeiro. E aí, eu comecei a fazer propaganda, né? De aulas, né? Antes disso, eu tinha até no meu próprio espaço, umas meninas que ficavam... Você tem que ser nossa professora, você tem que dar aula. E começou, não era nem minha vontade, porque eu tinha minha profissão, meu trabalho, minha loja, não era minha vontade. Nada é... Quando tem que ser, é. Vai caminhando pra ser, né? E aí, eu comecei a dar aula, aí todo mundo gostava. E aí, comecei a criar coreografias. Aí, eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, eu larguei a loja, vendi, passei o ponto, tá lá, não quis mais saber. E depois de seis anos, né? Com o Espaço Cultural da Bimar, eu me dediquei só ao espaço. E aí, passei o ponto da minha loja já de 15... Essa loja, eu já tinha 15 anos. E não quis mais. Eu falei, agora minha vida é isso. Né? E a gente atravessou essa pandemia toda. Graças a Deus, a gente botava máscara. Eu dizia para as minhas alunas, Vamos fazer online? Não, não, a gente quer presencial. Por quê? É terapêutico. Elas querem ter contato com outras mulheres. É uma observação. Eu, no meu caso, eu faço o clube da Luluzinha. Só para mulheres. Mas eu tenho grandes profissionais que dão aula para mulheres, para homens, para casais. Mas eu peguei essa direção, né? Aí, então, é aquele clube de mulheres à vontade. falam que quer, rir, brinca. De várias classes sociais, de religiões diferentes, de nível de instrução diferente. É, até porque você tocou num ponto muito bom que eu quero explicar. É, a cultura cigana participa da feira Expo Religião. A cultura cigana não é religião. Como eu estou dizendo, é uma cultura, é uma etnia. Os ciganos, eles têm cada um a sua religião. Na sua grande maioria são católicos. Mas cada qual tem a sua religião. Porém, como essa cultura é tão forte e existe realmente para muitas pessoas essa dúvida dela ser ou não uma religião, então, tanto a cultura cigana quanto a sociedade maçônica fazem parte da feira do Instituto Expo Religião justamente para isso. Para que se possa explicar que não é uma religião. é uma cultura. Dentro desta cultura é o que a Débora acabou de falar. Cada qual pode ter a sua religião, cada qual pode praticar a sua religião. É verdade que a gente vê que realmente na sua maioria são católicas até pelos países onde eles conseguiram ficar. Sim. Então, tinha essa relação católica. E agora aqui no Brasil. Sim. É um povo milenar. Dizem até que caminharam junto com Jesus. É um povo nômade, né? Sim. E Jesus também, caminhante também. Caminhou como o povo de Roma. Sim. É o verdadeiro nome do povo cigano. Então, eu abro as minhas portas lá para todas as religiões que queiram conhecer a dança cigana. e, com isso, quebrar o preconceito, né? Mostrar a realidade dessa cultura rica que quer passar alegria, essa dança que é muito terapêutica e é inclusiva. Então... Só para botar uma cereja nesse teu bolo aí, gente, para quem não sabe, os ciganos, né? Durante o Império e a República, eles eram repudiados, porque eles sempre foram. Então, aqui no Rio de Janeiro, aqui no centro do Rio, na Rua da Constituição, foi feito um muro que era chamado a Rua dos Ciganos. Era onde eles podiam morar, onde eles podiam caminhar, somente ali, onde hoje é a Rua da Constituição. Os ciganos foram todos levados para lá. Tanto que, se você passar na plaquinha, que isso aí foi um pedido do Instituto Espo Religião e, graças a Deus, fomos atendidos, se você passar na Rua da Constituição, dá uma olhada na plaquinha que está lá, a Rua da Constituição e embaixo está escrito Rua dos Ciganos. Porque os ciganos, durante muito tempo, eles sofreram, tendo que ficar exilados, essa é a verdade, essa é a palavra correta, somente ali, naquele lugar. Mas isso são coisas que acontecem. Nós vamos no intervalozinho, bem rápido, e voltamos já.